Galera, chegou recentemente na Globoplay Marasli, o Protetor, mais uma novela turca de drama, ação e romance. Quem conferiu a primeira temporada, certamente agora tá se perguntando sobre uma possível segunda temporada. Será que vai rolar? Nesse vídeo eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. Marasli é um ex-comandante das Forças Especiais Turcas, que abandonou os serviços militares após sua filha, Celis, ser ferida ao ser vítima de um ataque terrorista. A série conta com um total de 74 episódios de uma hora de duração cada. Por sorte, todos esses episódios já estão disponíveis na plataforma da Globoplay. Ainda bem que eles não tiveram a mesma ideia de dividir as temporadas, assim como fizeram com o Herkai, né galera? Se por acaso você ainda não assistiu Marasli e curte uma boa série de drama e ação, certamente essa série é pra você. Agora, quem assistiu todos os episódios com certeza quer saber sobre a segunda temporada. E aí, vai acontecer? Bem galera, essa produção não terá uma segunda temporada. A série foi encerrada em julho de 2021, onde permanece cancelada. De lá pra cá, nem sequer foi cogitado a possibilidade de uma segunda temporada acontecer. Ou seja, a série tá fechada. Porém, tem uma quantidade boa de episódios com uma hora de duração cada. É coisa pra caramba. Na minha opinião, já é mais do que o suficiente. Mas e aí, já assistiu todos os episódios? Curtiu? Na sua opinião, a novela merece uma continuação? Ou você acha que tá bom? Também comenta a sua opinião sobre essa novela turca, que eu gostaria muito de saber. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!